Deus Salve Que alegra esse sertão Essa terra morena Esse calor Esse campo Essa força trômica Desperta América do Sul Deus Salve Essa América Central Deixa viver Esses campos Molhados de suor Esse orgulho latino Em cada olhar Esse campo Essa aurora trômica Deus Salve América do Sul Desperta Ó clara e amado sol Deixa correr Qualquer rio Que alegra esse sertão Essa terra morena Esse calor Esse campo Essa força trômica Desperta América do Sul Deus Salve Essa América Central Deixa viver Deixa viver Esses campos Molhados de suor Esse orgulho latino Em cada olhar Esse campo Essa aurora Trópica Era E está Que alegra idea de tu sacou Deus salve a América do Sul Desperta, ó clara e amado sol Deixa correr qualquer rio Que alegre esse sertão Essa terra morena, esse calor Esse campo e essa força trópica Música Desperta, América do Sul 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 Obrigado.